O que vamos fazer neste vídeo é olhar para diferentes formas de descrever a translação de um ponto e, em seguida, fazer a translação desse ponto no nosso plano cartesiano. Então, por exemplo, dizemos aqui, traça a imagem do ponto P devido a uma translação de 5 unidades para a esquerda e 3 unidades para cima. Vamos fazer isso primeiro e depois vamos pensar em outras maneiras de obter a mesma imagem. Portanto, queremos ir 5 unidades para a esquerda, por isso começamos aqui e, a seguir, deslocamos 1, 2, 3, 4, 5 unidades para a esquerda e depois vamos subir 3 unidades. Então, isso vai ser 1, 2, 3. E assim a imagem do ponto P apareceria aqui, depois de uma translação descrita daquela maneira. Agora, existem outras maneiras de descrevermos esta translação. Aqui, descrevemos-la como um deslocamento de 5 unidades para a esquerda e 3 unidades para cima. Mas poderíamos descrever a translação de outra forma. Podemos considerar genericamente um ponto com as coordenadas x, y e vamos afetar a coordenada x do meu ponto do deslocamento que vai sofrer na direção horizontal. E como eu quero que sejam 5 unidades para a esquerda, ficamos com x menos 5, y. E o que fazemos com a coordenada y? Bem, vamos aumentá-la em 3 unidades. Vamos deslocar 3 unidades para cima e fica y mais 3. Então, o que isto nos diz é que, quaisquer que sejam as coordenadas x e y do nosso ponto, esta translação vai fazer-nos subtrair 5 unidades ao x. Isto significa deslocarmos-nos 5 unidades para a esquerda. E isto aqui diz-nos que temos que deslocar 3 unidades para cima. Aumentamos a coordenada y em 3, diminuímos a coordenada x em 5, e agora vamos testar isso com este ponto em particular. Este ponto aqui, P, tem as coordenadas... A coordenada x é 3, e a coordenada y é menos 4. Então, vamos ver como isto funciona. Se eu tiver 3 menos 4 e aplicar esta translação, o que é que acontece? Bem, deixa-me arranjar espaço para as minhas coordenadas. Então, comecei com 3 e menos 4, e vou subtrair 5 de 3. Subtraio 5 aqui, vemos isso ali, e vamos adicionar 3 ao y. Reparem, no lugar de x, agora tenho um 3. Em vez de um x, agora tenho um 3. Em vez de um y, agora tenho um menos 4. Em vez de um y, agora tenho um menos 4. Escrevendo isto de forma mais simples, vamos de 3, menos 4, para 3 menos 5 é menos 2. E menos 4 mais 3 é menos 1. Então, quais são as coordenadas aqui? Bem, as coordenadas deste ponto são, de facto, menos 2, menos 1. Em resumo, podemos ter enunciados, onde nos pedem, como aqui, para obter uma imagem, deslocando x unidades para a esquerda ou para a direita, e y unidades para cima ou para baixo, ou pode ser como aqui, mas só temos que reconhecer que isso significa pegar no x e subtrairmos 5, ou seja, mover 5 unidades para a esquerda. E isto significa pegar na coordenada y e adicionar-lhe 3, o que quer dizer mover 3 unidades para cima. Às vezes pedem-nos apenas as novas coordenadas, outras vezes pedem-nos para traçar algo assim, mas já sabemos que a ideia subjacente é a mesma.